Retrospectiva 2021 é a história do estado do Piauí contada pela tela da Udia TV. Seja muito bem-vindo ao nosso programa especial desta sexta-feira. Em fevereiro, ainda tentando entender a ciência por trás da vacinação contra a Covid, uma das maiores dúvidas era sobre a imunização de mulheres grávidas. E no caso também, além das grávidas, aquelas que estavam amamentando. Esses detalhes foram respondidos através da nossa equipe de reportagem. Confere aí. A Paloma está grávida e decidiu não se vacinar contra a Covid-19. Ela sentiu medo pela falta de estudos da vacina com as mulheres grávidas. Apesar de ser uma entusiasta ferrenha da vacina, inclusive meu esposo já vacinou, meus pais estão só esperando a hora de vacinar, eu optei por não vacinar. Em conversa com meu obstetra, em conversa com meu esposo, Apesar de ter sido feitos testes em animais, em ratinhos, e que comprovou que não há riscos significativos para a saúde do feto, a gente decidiu não tomar porquê. Eu, né? Decidi não tomar porquê. Não foi feito esses mesmos estudos em humanos. Devem evitar fazer o uso da vacina as mulheres grávidas. Isso por não ter estudos sobre ela. Mas a Organização Mundial de Saúde disse que em situações de risco, é necessário ser conversado com o médico, falando sobre o benefício para saber se vale a pena ou não tomar a vacina. Não é uma recomendação oficial que contraindique ou indique a vacina nessas mães. Por uma questão de segurança, não temos estudo ainda confirmando a segurança nesse grupo, o correto, e é o que está sendo orientado em todos os países do mundo, é que, de rotina, essas mulheres devem evitar usar a vacina. E os médicos obstetras já se manifestam sobre o uso da vacina durante a gestação e confirmam que é necessário ter essa conversa com o paciente e informar todos os dados de eficácia e segurança, e também os dados que não estão disponíveis. Agora, dia 18 de janeiro de 2021, a FEBRAS, a Confederação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, juntamente com a Anvisa, emitiram algumas orientações sobre as vacinas em gestantes e que eles orientaram que as gestantes que, juntamente com o seu obstetra, aceitem tomar a vacina no período da gravidez ou da lactação, principalmente aquele grupo que está exposto a maior risco, como na área de saúde ou que atende públicos em geral, elas podem, se em conjunto com o seu obstetra, optarem por tomar a vacina, podem sim, tanto gestantes ou coéperas. Sobre as lactantes, que são as mães que estão amamentando, a Antônia está nesse grupo e ela ainda está afastada do trabalho por licença maternidade e já tem data para retornar. Por isso, quando voltar ao trabalho, ela quer se vacinar. Por conta de estar afastada, a vacina não foi disponibilizada para mim ainda. Porém, eu retorno em abril e aí eu pretendo sim estar imunizada. Eu acho importante, é uma segurança tanto para mim quanto para a minha família. Confio nos profissionais, nos órgãos competentes de saúde e vou me vacinar sim. Pretendo sim me vacinar, estou esperando, ansiosa para esse dia. As mães que estão amamentando podem escolher tomar a vacina, mas os médicos pedem que as mães só tomem a vacina quando suspenderem a amamentação. As mães que estão amamentando, elas têm o direito de escolha, de suspender a lactação e vacinar. O risco, teoricamente, é muito baixo de uma mãe continuar amamentando, mesmo mulheres que têm a doença, elas podem e devem continuar amamentando pelos benefícios da lactação. Mas como também não há estudos nesse grupo, o que se recomenda é que as mães evitem e deixem para tomar a vacina depois que suspender a amamentação. Muitas escolas retomaram as aulas de modo presencial ainda no mês de fevereiro. E por isso foi necessário que se fosse adotado o protocolo de segurança sanitária. É importante falar sobre essas medidas que começam a fazer parte do nosso dia a dia por um bom tempo. Não sabemos por quanto tempo a pandemia do novo coronavírus vai durar. O que sabemos é que foi no mês de fevereiro que esse debate se iniciou aqui no Estado do Pielo. As aulas começaram e, com elas, uma nova adaptação. Tantos dos alunos como das escolas. A Laine sentiu essas mudanças com o colégio, amigos e professores. Todo mundo de máscara, não pode chegar perto de ninguém. Até para conversar tem que ser de longe. É diferente. E com o professor, como é que tu faz? Também distanciamento. Fica complicado por conta da máscara, para poder entender, mas é o jeito. E é obrigatório em todas as escolas avisos do que pode e o que não pode. Como, por exemplo, olha esse aqui, distanciamento social. Mantém a distância de dois metros de outras pessoas. E é um pouco estranho esse novo normal. Olha só, as duas colegas aqui da escola conversando de maneira distante. Mas isso vem de um futuro ao combate ao coronavírus. No começo foi meio estranho, porque a gente está começando a voltar agora, não poder se abraçar ainda, mas depois de passar um ano sem se ver, só pelo WhatsApp, chamada de vídeo. Sentiu falta da escola? Senti, não vou mentir. Estava esperando, curiosamente, para voltar. Está sendo muito estranha essa nova adaptação, essa nova vida que a gente está convivendo aqui, né? Além de ela ser minha amiga e eu estar conversando com ela distante, isso eu acho muito estranho. Desde a entrada na escola, é necessário redobrar os cuidados. Alcool gel tem que estar disponível para todos. Os espaços para os intervalos das aulas precisam estar sinalizados. Onde sentar, o espaço entre cada um e várias outras modificações são obrigatórias para que a escola esteja funcionando. Nós preparamos a escola para receber todos os nossos alunos de forma presencial. Colocamos tóten de álcool em gel nas entradas, tapetes sanitizantes. Sinalizamos a escola com orientações sobre o que é o coronavírus, o que o aluno precisa saber, o que ele precisa fazer. E as orientações sobre os sintomas, sobre a prevenção. Então, a escola já está preparada com barreiras de acrílico, com pias nas entradas, com dispensadores de álcool, dispensadores de sabão líquido. E também a escola é sanitizada duas vezes a cada turno com o hipoclorito, que é o produto recomendado. Além dos cuidados no ensino presencial e todas as modificações dentro da sala, com cadeiras distantes, alunos e professor com máscara, também tem mudanças no ensino, que agora passou a ser híbrido. Temos que fazer um rodízio de alunos, porque o COE preconiza que tenhamos um distanciamento de pelo menos um metro entre as carteiras. Então, nós estamos com salas híbridas, né? Nós temos alunos, as aulas presenciais estão sendo transmitidas ao vivo e nós estamos atendendo os dois públicos, tanto os que estão aqui como os que estão em casa. Mesmo com esses cuidados, alguns alunos têm medo da doença. Mas mesmo com ele, a Laine prefere o ensino presencial. Eu fico um pouco com medo, mas é melhor. É a melhor forma presencial do que online. Online é mais complicado. Em fevereiro, infelizmente, Teresina voltou a registrar alta no número de óbitos de pacientes com Covid-19. Todo mundo já sabe os cuidados que tem que ter para se proteger contra a Covid. Mas eu resolvi perguntar para algumas pessoas para ver se eu posso ajudar a não negligenciar o vírus. Na questão da higienização das mãos, lavar com água e sabão, portar sempre álcool em gel ou álcool 70 e o uso de máscara, né? Se possível, fazer a troca da máscara pelo menos uma ou duas vezes por dia. Tem muito cuidado em lavar as mãos de vez em quando, em vez em quando. Local que não tem água, eu ando com álcool, eu sou motorista, eu ando com álcool no carro, barro em farmão direto, tenho álcool em gel também. Eu passo óleo, normal, álcool líquido, depois passo álcool em gel. O Estado já soma mais de 160 mil infectados desde o início da pandemia. Em compensação, o número de altas médicas já passam de 156 mil e os óbitos são mais de 3 mil. O que chamou a nossa atenção foram os últimos boletins epidemiológicos da Secretaria de Saúde do Estado. Nessa terça, 15 pessoas não resistiram ao vírus. Nesta quarta, foram 5 pessoas. Teresina já havia anunciado desde a semana passada uma dificuldade com questão do número de leitos. Manaus anunciou a recolocação de câmeras frigoríficas para guardar os corpos dentro dos hospitais. Belo Horizonte, decreto lockdown. Então, ou a gente volta a estabilizar o nosso comportamento, a reduzir as nossas exposições, a ter novamente um comportamento protetor, ou nós temos dificuldades de agora em diante. Mesmo com a vacina, os médicos afirmam que ainda é uma doença nova e existem dúvidas sobre o tratamento. Isso porque os estudos ainda estão sendo realizados. E como a vacina não chegou? Como não existe nenhuma definição maior sobre o vírus? Como existem muitas interrogações em relação a tratamento, a diagnóstico, e tudo mais que se relaciona sobrou aquilo que nós sabemos que funciona, que é a prevenção. Lembre-se do álcool em gel, vamos voltar a usar máscara, lembre-se de lavar as máscaras de duas em duas horas, lembre-se de trocar as máscaras quando necessário, lembrar de não tocar nas máscaras, na região de proteção. Por isso, não podemos deixar de ter os cuidados básicos contra a doença. Agora, mais do que nunca, temos que redobrar. É uma doença séria e que tem que ter todos esses cuidados, o distanciamento, tudo isso é importante. A pessoa fica brincando com o negócio de aglomeração, essas coisas, isso é coisa séria. E o LACEN, que é o laboratório central do estado do Piauí, identificou uma nova variante do coronavírus em pacientes vindos de Manaus para tratamento aqui em Teresina. É mais um dos destaques do mês de fevereiro. Os exames de covid no estado são realizados no laboratório central do Piauí. E foi lá que foi confirmado o primeiro caso da variante do coronavírus, que é uma nova forma do vírus. A cepa identificada é de um dos pacientes que veio de Manaus para tratamento. Os pacientes vindos de Manaus para tratamento no Piauí, eles passaram por exames prévios assim que chegaram. Foram novos pacientes, desses novos, seis ainda estavam positivos para o novo coronavírus. Três deles, não mais, devido ao tempo do desenvolvimento dos sintomas. Então, dessas seis amostras, elas foram mandadas para o nosso laboratório de referência, que é o Instituto Adolfo Lourdes, e foi confirmada em uma delas que era a variante já de vinda de Manaus, que era já de se esperar, porque a gente sabe que lá em Manaus ela está circulando bem. De acordo com o governo do estado, o paciente já chegou aqui depois de 15 dias do primeiro sintoma e não estava mais transmitindo Covid. Os sintomas da doença são parecidos com os do vírus inicial. Febre, tosse, dor de garganta, fadiga e dores musculares. Muitas pessoas ficam preocupadas sobre esse novo tipo de coronavírus. Por isso, eu fiz a pergunta aqui no laboratório, no LACEM, e o grau de letalidade pode ser considerado alto. Mas a gente não pode afirmar muitas coisas, porque as pesquisas ainda estão sendo realizadas. O que a gente tem é a impressão de que ela tem a maior capacidade de disseminar. Ela sofreu uma mutação nos espículos, onde a gente chama de proteína spike, e ela consegue penetrar mais facilmente no organismo. Então, provavelmente, ela tem um maior potencial de infecção. A letalidade, a gente ainda não tem como afirmar. Normalmente, na mutação normal, nos estudos que a gente tem de outras doenças, quanto mais virulenta, que é essa capacidade de disseminação, o micro-organismo é, menor é a capacidade de letalidade. Porém, por se tratar de uma doença nova, a gente ainda tem que tratar com um certo cuidado. E a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, recomenda que, para manter a efetividade da proteção ofertada pelas máscaras de uso facial contra o novo coronavírus, nesta segunda onda de contágio, foi necessário, na realidade, a utilização de duas máscaras. Você lembra quando, realmente, nós começamos a fazer uma campanha de utilização de duas máscaras aqui na capital do estado do Piauí e Piauí afora? Nós produzimos um material explicando por que, naquele momento, as duas máscaras eram importantes para a nossa segurança sanitária. Vamos relembrar. Nas ruas, ainda é perceptível o comportamento relaxado e imprudente de alguns, que negligenciam o uso da máscara em locais com grande circulação de pessoas. Essa infectologista explica que não há motivos para deixar de usar máscara, mesmo quem já pegou a Covid ou foi vacinado. Quando a gente fala, né, sobre ah, mas eu me vacinei e aí eu estou protegido, isso não significa que você não vá ter o vírus. O que a vacina está se propondo é que você tenha formas mais leves. Então, se é forma mais leve, eu continuo podendo pegar e, principalmente, eu continuo podendo transmitir. Ou seja, não assiste uma pessoa que está do seu lado dizendo que não está usando máscara porque ela está imunizada, porque ela pode continuar transmitindo para você. Ela pode até ser um perigo diminuído para si própria, mas ela não é um perigo diminuído para os outros. Pesquisadores americanos defendem o reforço deste cuidado com o uso ao mesmo tempo de uma máscara cirúrgica e outra de tecido. Baseado nos resultados obtidos, eles chegaram à conclusão que o portador da máscara do esquema duplo poderia ter um nível de eficácia na barreira de inalação de partículas virais já externo de até 92%. Quando eles utilizaram o esquema portador utilizando máscara dupla, um outro portador utilizando a mesma máscara dupla em um contato com o distanciamento necessário de até um metro, eles chegaram à conclusão que poderia se ter uma eficácia superior a 96% dessa barreira, evitando com isso que eu tenha inalação de partículas virais presentes no meio, em até 96%. Com o bloqueio quase total de espaços que poderiam permitir o acesso do vírus ao organismo, a eficácia do método é potencializada. Como podem observar, a máscara cirúrgica tem toda uma proteção em função da camada dupla e do elemento filtrante, mas há essa pequena possibilidade de entrada lateral de ar. E com esse esquema preconizado pelo CDC e testado cientificamente, a gente tem uma eficácia maior da barreira. Sempre lembrando que qualquer equipamento de proteção respiratória, protetor respiratório, para que ele tenha a sua eficiência conforme preconizada, tem que ter também o uso adequado. Chegando ao mês de março de 2021, nós tivemos um marco super importante para a saúde pública piauiense do combate ao novo coronavírus. Foi na madrugada do dia 27 de março de 2020 que registramos o primeiro óbito pela doença. A vítima foi o prefeito de São José do Divino, Antônio Nunato Lima Gomes, de 57 anos. Naquela época, agora em março, estávamos prestes a chegar a 4 mil mortes. Por isso, fomos às ruas saber da população terezinense como é que já estávamos se avaliando este um ano de convivência dolorosa com a pandemia. Vamos ouvir o que o povo disse sobre este assunto. Antônio Nonato Lima Gomes, 57 anos, prefeito do município de São José do Divino. Ele foi o primeiro piauiense a não suportar os efeitos da Covid-19 no organismo. Depois dele, o Estado passou a viver uma escalada de mortes pela doença. Quem tem casos na família convive com a dor. Nós da nossa família hoje temos o quê? Temos três pessoas praticamente, a gente é a vida e a morte, né? Por conta da Covid? Por conta da Covid. Estão internados? Estão internados. Meu sogro, a minha mulher soube da notícia agora, que ela estava na fila da caixa, ela soube da notícia agora, também, aí já é uma falta muito grande, né? Três pessoas, né? Aí o pessoal hoje em dia fala sobre a doença, mas que às vezes não tem uma pessoa na família dele que já sofreu ela, né? Quando sente, é diferente a situação? É, muito diferente. Medidas restritivas intensificadas, esforço para barrar a transmissibilidade do vírus, consequências diretas na economia, autônomos sentiram de frente o impacto. Ficou mais difícil porque a gente está vendendo pouco, muitas pessoas não querem pegar na mão da gente, com medo de pegar o coronavírus, mas a gente sempre tinha um álcool em já na mão, não tem perigo de pegar essa doença, não. A população ainda apela, aprende dia a dia com as dificuldades e espera do poder público a solução. Do rei que está, se os governantes não tomarem providência, vai morrer muita gente, viu? Muita gente. Os jornais que a gente pega aí na televisão é de fazer dó. Uma notícia chocante que calou a voz de Teresina na tarde do dia 6 de abril. Eram cerca de 4 horas da tarde quando as primeiras informações chegavam à redação integrada de jornalismo do sistema O Dia de Comunicação. Chocante era a palavra. Relatos apontavam que o ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho, havia a caída do 14º andar de um prédio empresarial na zona leste da capital do estado do Piauí. Enfim, por amigos e familiares, veio a confirmação. Era Firmino Filho que se despedia de Teresina em 6 de abril de 2021. A notícia criou uma aglomeração de pessoas em frente ao edifício na rua Senador Areia Leão, no bairro Joque. O ex-prefeito Firmino Filho morreu na tarde dessa terça-feira, dia 6 de abril de 2021, no próprio local de trabalho na zona leste da cidade. Além de político, Firmino Filho era economista, professor universitário e funcionário do Tribunal de Contas da União. A morte chocou a cidade que foi administrada por ele durante 16 anos. Amigos e companheiros foram até o local para conferir de perto o que custavam a acreditar. O vereador Edson Mello falou das últimas conversas com o ex-prefeito Firmino Filho. Faz algum tempo, conversa ele, ultimamente a gente percebeu, estava conversando pouco, não dava, não deixava transparecer, deixava transparecer, nada de anormal, apenas muito calado, reservado. Você percebia alguma coisa estranha? Não, só mais calado, reservado só. Ele conversava, falava de futuro, mas sempre com uma certa reserva. Ele nunca abriu o jogo com relação a planos. Populares demonstraram dor ao saber da morte do ex-prefeito. Firmino Filho tinha 57 anos, era natural de Teresina. Começou na política depois de ter sido secretário de Finanças de Uau Ferraz nos anos 90. Em 1997, fui eleito prefeito pela primeira vez e administrou a cidade até 2004, depois de fazer o sucessor Silvio Mendes. Antes de voltar para o Palácio da Cidade, Firmino Filho foi secretário na gestão de Silvio Mendes e deputado estadual por dois anos. Em 2013, fui novamente eleito e administrou Teresina até o ano de 2020. Ao longo de quatro mandatos, Firmino Filho sempre priorizou cuidar das comunidades. Nunca foi um prefeito de grandes obras. Por isso mesmo, acabou ganhando do povo um respeito, um carinho e até mesmo uma admiração como político, como gestor e como pessoa. Firmino da Silveira Soares Filho era casado e deixa três filhos. Uma notícia que nos deixou bastante preocupados no mês de abril e de certa forma se tornou uma constante durante o ano de 2021. a Petrobras tinha confirmado naquela época que ia elevar o preço do gás natural em 39%. Esse foi apenas o começo de incontáveis aumentos pelo qual nós tivemos que ser submetidos neste ano que passou. A escalada de aumento dos preços de produtos considerados essenciais tem sido constante a ponto de defasar o salário mínimo. O gás de cozinha comercializado pelo preço médio de R$ 90 em Teresina deve aumentar mais uma vez. Atualmente a gente teve mais um reajuste nessa semana de mais 5% e esse reajuste vem lá da Petrobras. A política econômica do governo adotou essa política de deixar o preço livre comparado às variantes internacionais dólar, barril do petróleo, preço do barril do petróleo, o preço do próprio gás no mercado exterior e aí ele repassa se tem uma variação do dólar a Petrobras repassa para a gente aqui, né? Se tem uma variação do preço do gás lá fora nos Estados Unidos repassa para a gente. A variação deve ser repassada aos consumidores nos próximos dias. Ela repassa o reajuste e a gente não tem nem com quem argumentar a gente só tem que repassar não tem outra outra condição. Vem acontecendo quem tem um estoque ainda um pouco maior ainda não repassou mas é questão assim de dias ou semanas para ser repassado, né? Jéssica trabalha com alimentos sem glúten e sem lactose para café da manhã lanches ou almoço. Para não repassar simplesmente os custos aos clientes a chefe de cozinha tem procurado usar mais fornos e fogões elétricos. E aí a gente acaba adaptando hoje eu estou usando tudo elétrico por conta disso, né? Eu ainda vou voltar a usar o gás mas por enquanto eu estou usando tudo elétrico. Na última semana de abril o Piauí ultrapassou a triste marca de 5 mil óbitos causados pelo novo coronavírus. Nogueira Neto Eliardo Cabral Caio Maciel Carlos Lobo Flávio Germano Fabrício Israel Vidas cessadas histórias interrompidas desde o início da pandemia até o último levantamento da Secretaria de Saúde do Estado horas atrás a Covid-19 tinha resultado na morte de 5 mil e 46 pessoas no Piauí o número de quatro dígitos é mais do que preocupante só no mês de abril até o último domingo foram registrados 845 óbitos já é o mês de maior número de mortes no Estado desde o início da pandemia a média de mortes é de 32 por dia os casos confirmados de Covid-19 já totalizam quase 238 mil nos 227 municípios do Estado o número de óbitos por Covid-19 nos quatro primeiros meses de 2021 já representa 70% de todas as mortes pela doença durante o ano de 2020 segundo a Secretaria Estadual de Saúde um fato positivo é que caiu o número de mortes entre os idosos o lado preocupante é que o número de jovens que está morrendo pela doença cresce cada vez mais para a representante da Secretaria de Saúde é essa parcela da população que demonstra não ter medo da doença e tem desrespeitado os cuidados de proteção e a gente está avaliando esse deslocamento da faixa etária inclusive nos óbitos nós temos óbitos registrados de 20 a 50 anos que não era o grupo de risco então a gente observa é a grande contribuição dessas novas variantes circulantes no estado especialistas calculam que apesar da redução tímida no número de novos casos ainda teremos dias difíceis as projeções matemáticas indicam que se a vacinação não avançar e a população não mudar de comportamento esse número de mortos vai dobrar antes do fim do ano a gente tem ainda um momento extremamente delicado com uma projeção feita pelo Instituto de Métrica e Saúde da Universidade de Washington que a gente pode em primeiro de agosto num pior cenário sem avançar com vacinação abandonando medidas restritivas sem uso correto de máscara a gente pode chegar a mais de 9 mil óbitos e no melhor cenário no mesmo período avançando com vacinação usando corretamente máscara cobrindo boca e nariz mantendo medidas restritivas a gente chegaria em torno de 7 mil óbitos aqui no Piauí Enquanto isso a capacidade de atendimento dos pacientes mais graves continua no limite Segundo a Secretaria Estadual de Saúde o Piauí tem uma ocupação de 95% dos leitos de UTI e as estatísticas indicam um maio ainda complicado com o cenário em que se encontra o Piauí Os modelos matemáticos junto com análise estatística do que efetivamente está acontecendo em termos de casos e de mortes nos mostram que o mês de maio ainda deve ser bastante complicado e que nós ainda continuemos com o número de UTIs ainda altamente ocupados A perspectiva de continuarmos um isolamento social e a perspectiva de que a vacina se desenvolva de uma maneira mais rápida pode nos levar a ver um fim do turno uma luz no fim do turno justamente para o mês de junho E a CESAP que é a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí confirmou o aparecimento de três variantes da Covid-19 aqui no Estado ainda no mês de abril P1, P2 e N9 preocuparam os especialistas pelo seu alto poder de transmissibilidade o que poderia acarretar casos mais graves da doença no Estado Os resultados de exames de laboratório feitos fora do Estado confirmaram que o Piauí já tem a presença de três variantes do coronavírus identificadas como P1 P2 e N9 essas variantes são mais transmissíveis e mais letais Nós temos casos dessas variantes a variante nós temos interesse na P1 a P2 e a N9 então a gente observa que consequentemente por essas novas a P1 C de Manaus a P2 e a N9 elas são procedentes do Reino Unido ou seja a Europa e Estados Unidos já são já são acometidos por essa variante e agora nós estamos circulando está circulando a nível de Brasil e de Piauí e a preocupação é muito maior porque ela desloca a faixa etária para os jovens que é um grupo que não teme ser cometido da doença consequentemente continua fazendo as aglomerações e a gente sabe que a contribuição e a dispersão dessa transmissibilidade é muito grande Para a Secretaria de Saúde as variantes contribuem diretamente para o alto número de transmissões da doença mas não apenas isso o comportamento das pessoas também tem influência direto nessa elevação dos casos de Covid no Piauí Vamos nós contribuir para que nós não tenhamos um terceiro pico da doença porque a gente sabe que cada vez que aparece uma nova variante a contribuição da mutação é muito maior e a força de contaminação também é muito maior A proteção individual e das pessoas ao redor é fundamental para barrar a propagação do coronavírus Ações simples como lavar as mãos com frequência usando água e sabão usar álcool em gel manter uma distância segura das pessoas usar máscara evitar tocar nos olhos boca e nariz ficar em casa se sentir indisposição e procurar atendimento médico se tiver febre tosse e dificuldade para respirar Especialistas alertam que o fato de já ter pego a Covid-19 ou ter tomado as duas doses da vacina já não são garantia de que a pessoa não vai adoecer principalmente com o surgimento dessas novas cepas A gente tem uma cepa diferente que parece que tem uma atividade maior e acaba causando casos mais graves 2 Renata me vacinei a primeira e a segunda dose como eu me vacinei a primeira e a segunda dose eu já posso sair por aí sem máscara beleza porque eu estou imune também não é verdade as vacinas tem uma defesa diferente em relação a essa nova cepa né então a gente tem vacinas que não tem imunidade quase nenhuma zero para isso aí então é como se você não tivesse se vacinado para esse novo tipo viral quando a gente fala né sobre ah mas eu me vacinei e aí eu estou protegido isso não significa que você não vai ter o vírus o que a vacina está se propondo é que você tenha formas mais mais leves então se é forma mais leve eu continuo podendo pegar e principalmente eu continuo podendo transmitir e foi também no primeiro semestre deste ano de 2021 que nós aqui no estado do Piauí ficamos preocupados com a situação de saúde de um indiano que estava em terras maranhenses ele havia sido confirmado à época com a nova cepa do novo coronavírus de acordo com a secretaria de saúde do estado do Maranhão ele chegou a ser entubado em um leito de TI em estado grave vamos relembrar como foi esta situação que realmente nos trouxe bastante apreensão as 100 pessoas que tiveram contato com os 6 tripulantes que testaram positivo para a cepa indiana estão sendo monitoradas foi o que afirmou a secretaria de estado da saúde do Maranhão mas a gente acreditou ser importante fazer esse rastreamento de todo de todo mundo possível então a gente estima que talvez só no hospital privado a gente vai ter mais ou menos uma testagem de 100 pessoas fazer a testagem de todo mundo para ter certeza de que não tem nenhum caso positivo o indiano de 54 anos permanece internado em uma unidade de terapia intensiva em um hospital particular de São Luís segundo nota divulgada nesta sexta-feira o quadro de saúde dele é estável de acordo com a Organização Mundial de Saúde a variante B1-617 está sendo classificada como tipo digno de preocupação global como variante de atenção isso quer dizer o que? que ela está relacionada a uma maior transmissão e onde existe transmissão local dessa variante ao aumento das suas internações por isso que é importante mencionar que todos os casos são de tripulantes isolados e que não existe transmissão local aqui no Maranhão em entrevista coletiva o governador do estado Flávio Dino do PCdoB destacou que não há motivo para pânico mesmo essa sepa indiana sendo uma das mais perigosas do novo coronavírus eu vou agora para um rápido intervalo comercial na volta da sua retrospectiva a gente continua passando por todos os fatos que marcaram e que vão entrar para a história do estado do Piauí mas que foram vivenciados em 2021 volto já Música Música